O pessoal era chamada Intendência, onde funcionava a cadeia pública embaixo e a Câmara Municipal em cima. O primeiro Intendente de Limoeiro foi o Capitão Ivan Wines. Foi instalada essa Intendência aqui no ano de 1873. Depois veio a gestão do prefeito João Eduardo de Souza, em 1878 a 1919, fez uma reforma no Palácio Municipal aqui, Intendência. E hoje é a atual Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Na frente da atual Câmara, tem uma bela praça aqui, a Praça Deoclésio Lima Verde. Foi um médico renomado aqui na cidade. Isso aqui pessoal é a antiga coluna da hora, é um dos monumentos mais antigos aqui da cidade de Limoeiro do Norte. E a coluna é da época do seu Sabino Roberto de Freitas. E passou por uma reforma na administração da prefeita Arrivano Senna. Vocês podem ver aqui, ó. É uma torre de 5 a 6 metros de altura. Aqui pessoal, essa coluna aqui, ela foi um projeto do vereador Jaré de Santiago Lima, em 1958. Então, o intendente na época era o Capitão João Enes, né? Que deu origem a essa praça aqui. Aqui está a Praça Capitão João Enes, né? Hoje é o centro do comércio dos ambulantes aqui em Limoeiro. Em 1871, a vila de Limoeiro, né? Se tornou dependente na intendência do Capitão João Enes, né? E em 1873, instalou-se a primeira câmara municipal de Limoeiro do Norte. Essa travessa aqui também, pessoal, é a chamada Lucas Carneiro. É uma das travessas mais antigas aqui do centro de Limoeiro do Norte. Essa travessa ligava a Praça Capitão João Enes, Praça de José Auster. Fica mais ali na frente.